...prajear vocês e vai ser aplaudida pelo auditório, cantando uma bonita música do seu repertório. Vem aí, Mariane! Mariane cantando o Matinê! Mariane cantando o Matinê! Na Matinê! Salva da tarde, escutei-me polemas, ela é você! Me convidando pra ir ao cinema, na Matinê! Na escuridão faço saquinhos de pipoca Figura minha mão, me dá uma pejoca Pois o cinema, o amor sempre sente E isso me aperta, que o filme se sente Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Na parte dele Na parte dele Me beijar, me abraçar Com todo o seu amor E a gente me convida Que o filme se sente Que o filme se sente Quando tudo se toque E se oferece O material imunime E quando a gente se pensa Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Na parte dele Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tchau, tchau Tchau